Ganha na velocidade o Inter agora pela esquerda com o Romulo. Romulo trabalhou no meio, a bola foi boa pro Wesley, condição legal é pra fazer, gol! Gol! Do Inter Nacional Wesley! O Atlético deu espaço que o Inter precisava pra acabar com o jejum, depois de tanto tempo, o gol é de Wesley, saco de engorda do Atlético, o Simon! Há mais de 11 jogos, o Inter não vence na temporada e um dos seus principais destaques de 2024 pode estar marcando o recomeço colorado, quem sabe vai brigar por uma vaga na Libertadores. Romulo, questionado nos últimos jogos, avançou pela meia esquerda, deu uma enfiada de bola, Wesley, perspicaz, cara a cara com o goleiro, chute com a perna canhota, o goleiro Léo Link não alcançou a bola, estufou a rede atleticana, Inter 1 a 0, seu Maurício! O tripé de marcadores tinha uma intenção, liberar Gabriel Carvalho pra jogar com menos responsabilidade na marcação. E mais do que isso, esse tripé sustenta a movimentação do Gabriel Carvalho, ele não fica atado ao corredor direito de ataque, ele desloca, ele movimenta, e o movimento que ele fez por dentro pra receber do Romulo e colocar entre os zagueiros o passe absolutamente perfeito, despertou no vaguinho aqui uma gritaria de alegria que vale muito a pena. Porque, Lucas Arruda, o que que tá acontecendo com esse 1 a 0? Wesley marca o seu quinto gol nesta edição de Brasileiro, sétimo na temporada, segunda assistência de Gabriel Carvalho, de apenas 16 anos, com a camisa do Inter. Inter volta a vencer depois de 11 jogos no ano, 7 no Brasileiro, 14º colocado com 24 pontos e jogos a menos. Saída errada do Bernabéi, Canóbio fica com a bola dominada, recua pra Fernandinho, 38 e 40, Fernandinho pra Zapeles, a pele tem Léo Godói no fundo, meteu pra Léo Godói, vem furacão, Léo Godói cruzou na marca do pênalti, Canóbio tirou do companheiro, João Cruz bateu, gol do Atlético! Gol do Atlético Paranaense, João Cruz! A bola ainda desvia num jogador do Inter, complica a vida do Rocher. O Inter sai errado, a bola era do Inter. Perdeu a bola e o Atlético sacudiu a rede colorada no meio da rio, empatando aos 39 do primeiro tempo, Felipe Duarte. A vantagem era do Inter, mas o Atlético vinha levando perigo desde o momento que o placar tava 0 a 0, seja pelos lados do campo, pelo miolo. O próprio João Cruz há pouco foi lançado. Agora foi uma saída de bola, errada do Internacional. E a bola volta pros pés dele. O camisa 57, João Cruz que bate firme. Há um desvio no meio do caminho, me parece no próprio Igor Gomes, e essa bola vai morrer no fundo da rede, matando o Rocher. Agora o placar tá igualado. 1 a 1, Maurício. Se havia uma crítica muito forte e merecida toda vez que o René cometia um erro individual e virava contra-golpe igual do adversário, o Bernabé acaba de cometer um erro individual que faz criar a chance pelo seu lado. O Atlético, que ataca desde o início da partida pelas laterais e muito pelo Bernabé, a partir desse erro, o Inter todo fora do lugar não conseguiu se corrigir até sofrer o gol do empate. Lucas Arruda. 15º gol que sofre o Inter nesta edição de Campeonato Brasileiro são 8 jogos sem vencer na competição. 12 na temporada. Primeiro gol marcado como profissional de João Cruz. O Internacional é 15º colocado com 22 pontos. O Atlético Paranaense é o 8º com 29. A pele para Canóbio nas costas do Bernabéi. Falhou, Bernabéi. Canóbio na cara do Roche. Chegou! Gol! Gol! Do Atlético do Paraná, Canóbio! Passe perfeito, mas uma falha grotesca de Bernabéi. Canóbio uruguaio sacudiu a rede colorada de novo. E o Inter está perdendo em casa de virada, Simon Bianchini. Grande enfiada do Zapeli na ponta direita para o Canóbio. Botou na frente, não foi alcançado. Tocou na saída do Roche, fazendo a virada do Atlético Paranaense. Mais uma vez em pleno estádio. Tibera-Rio, 2x1, seu Maurício. O Bernabéi foi coberto pela bola. O passe do Zapeli foi um negócio espantoso. O passe do Zapeli foi espetacular. Ele parece ter a gravidade sob domínio para fazer a bola chegar logo atrás do Bernabéi. E o Bernabéi foi prejudicado claramente pela sua baixa estatura. Ele não consegue nem pular. Ele está correndo para trás preocupado com o Canóbio. E não consegue nem pular. Ela cai mansa no pé de um jogador, que é de seleção uruguaia. Fica de frente para o Roche, seu companheiro de seleção uruguaia. Botou embaixo do goleiro. E agora fica preocupado. Todo mundo que veste vermelho. Não fica não, Lucas. Décimo sexto gol que sofre o Internacional no Brasileiro em 17 jogos. Terceiro gol do Canóbio na competição. O Internacional há 120 dias sem vencer no Berahil. Há oito jogos sem vencer no Brasileiro. Décimo sexto colocado com 21 pontos. É pontuação de zona de rebaixamento. O Internacional Wagner Martins vem tendo problemas no jogo com as suas laterais. E agora o lateral esquerdo falhou de novo. Tem alguns jogadores do Internacional que eu não sei se eles fizeram base. O Robert Renan deixa a bola quicar na frente dele em que eu não sei se eles fizeram base. O Robert Renan deixa a bola quicar na frente dele em todos os lances. O Bernabé não sabe que se ele ou ele antecipa ou ele fecha o espaço. Ele não fez nenhuma coisa nem outra. O Romulo não consegue dominar a bola no meio de campo. Então parece que os caras não fizeram base e jogam no Internacional. E aí nós estamos pagando uma conta aqui de ficar 60 dias sem ganhar um jogo de futebol. Meteu a bola para o Alário, jogou para a área. Thiago Heleno tira de qualquer maneira. Volta para o Gabriel Carvalho. Ele insiste com o Alário. O Alário toca mais atrás. A bola vem para Bruno Gomes. Então joga para a área na busca do Ricardo Matias. Ele sobe com o Kaique Rocha. Toca por último o jogador do Inter. A bola vai se perdendo pela linha lateral. Ainda é colorada. 50 no segundo tempo. Minuto final no Beira Rio. 2 a 1 para o Furacão. Bernabé jogou para a área. Desviou no Cuejo. A tentativa corta a gamarra completa de qualquer maneira. Esquivel. A bola ainda não chega a sair. Fica junto à linha lateral. Sobra para Bruno Gomes com espaço para cruzar. Bruno Gomes jogou a bola no meio do caminho. Desviada. Julimar tirou. Vem para Wesley. Na entrada da área. Ajeitou o pé direito. Bateu travado pelo Thiago Heleno. Vai caindo para Bruno Gomes. Escanteio, escanteio, Felipe. É, o Bruno Gomes fez a sensação que tome na bola. Lá vem o Rocher. O goleiro do Inter vem para a área, Manhago. Pode ser a última estocada. É, parou. Desistiu ali. 50 minutos e meio. É o último ataque. Bruno Gomes para a área. O cabeceio. O Alário salvou. Léo Link. Gol! É de Fiberson para o Inter. Internacional. No último ataque. No apagar das luzes. Se não dá para ganhar. Se a vida está complicada. O time não está jogando bem. Pelo menos não perder. Em casa, no dia dos pais, o Inter busca com o Vanderson. 50 minutos e meio. Dois a dois. Felipe Duarte. É, não é o ideal. Não foi na organização. Foi na transpiração. Um escanteio no apagar das luzes. Bruno Gomes cobrou na área. Alário cabeceou uma bela defesa do Léo Link, mas atirando a bola para frente. De onde veio o Vanderson, encheu o pé sem perdão, para o fundo da rede, deixando tudo igual. Maurício, tinha gente, torcedores do Inter já tinham ido embora do estádio. Não viram o empate. 2 a 2 agora no Beira Rio. Nunca faltou vontade a esse time do Internacional, que está tão fora do lugar, que tem a essa altura os dois jogadores no chão com bola no alto. Vontade nunca faltou ao Inter. E o que sobrou desta vontade, dessa determinação e dessa garra, veio no cabeceio do Alário, no rebote do Vander, que saiu socando o ar. É um ponto só, não são três, mas também não é derrota. O Inter continua sem vitória, mas pelo menos aquela trajetória do Roger de tentar encontrar o time, está mantida. Doutor Lucas. Vanderson marca o seu quarto gol na temporada, primeiro nesta edição de Campeonato Brasileiro, décimo oitavo com a camisa do Inter. Internacional, décimo quinto colocado com 22 pontos na tabela e cinco jogos em atraso. O jogo acabou no Beira Rio. O Inter busca pelo menos o empate, Wagner Martins. Naquilo que a gente falava, não falta vontade, não falta disposição. E nesses minutos finais aí, realmente a gente viu bastante entrega. Muito desorganizado pela circunstância do jogo, mas chega o empate e volta para o vestiário. E tem aí alguns dias para trabalhar antes do jogo contra o Juventude, sem o peso de uma derrota. Mas vitória a gente continua sem ver. Então é um momento assim, melancólico. Eu defino como melancólico do Internacional nesta temporada. E após o apito final, um misto de novo, né? De vaias, de aplausos. Aplausos reconhecendo a entrega nesses minutos finais. Vaias porque o Inter segue sem vencer. Já são 12 jogos sem vitórias. 12 jogos sem vitória.